Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal TechProCell Aqui galera, vou ensinar a vocês como ligar o seu Samsung Galaxy J2 Pro, beleza? Como ligar com o botão Power O botão desligar e ligar, né? Quebrado, com problema, o botão afundou ou o botão saiu Ok galera, eu vou ensinar a vocês aqui passo a passo de como ligar ele sem precisar ligar com o botão Power Se quebrou, deu problema, enfim, ok? Vamos para o vídeo Galera, vocês vão pegar o seu carregador, vocês vão colocar na tomada Aqui com o cabo de vocês, antes de colocar no seu celular Vocês vão pressionar o botão de volume menos junto com o botão Home Esse botão aqui de baixo, beleza? Vocês entenderam aí, né? Botão de volume menos junto com o botão Home Tem que ser rápido, né? Você colocou, pá, botão de volume menos e botão Home, beleza? Você entendeu, velho? Vamos lá Ó, vou só aqui, ó Coloquei, pá, Home menos Tela azul Solte os botões Ó, galera, o botão Power tá aqui em cima, ok? Ó, a gente já pode desconectar o cabo do seu carregador E apenas clicar no botão de volume menos E pronto Ligou o seu Samsung Galaxy J2 Pro Só isso mesmo, ok? Deixa o like, escrevam no canal como forma de gratidão, galera Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, beleza? Se inscrevendo, deixa um like se não for inscrito Se tu for inscrito, comenta aqui embaixo, deixa um like Que eu ficaria muito feliz em saber quem está me acompanhando, né? No meu canal, né? Geralmente as pessoas não me acompanham É triste, mas fazer o que, né? É importante, né? Que eu tentei ajudado, né? Nesse vídeo aqui O botão pra trocar só Ó, pra trocar esse simples botão Mas tem que tirar essa tela colada Ó, o que querido? Dá um trabalho da pele, ó Isso daqui mesmo, ó Bora atrás bem bonito, mas bem Conservado Pronto, galera, é isso aí Fique com Deus, né? E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir